Bom dia, tudo bem? A Pró está com muita saudade. Como vocês estão? Espero que bem. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia tão lindo. Papai do Céu, muito obrigada pela tua proteção. Abençoa todos os nossos familiares e continua nos ajudando e nos dando a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos para a nossa chamadinha. Bom dia, Beatriz. Como vai? Bom dia, Kaique. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cecília. Bom dia, Maria Clara. Tudo bem com você? Espero que sim. Agora vamos cantar uma musiquinha para alegrar o nosso dia. Vamos lá? Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou o dia inteiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Todo mundo sabe Deve ter ouvido Que morava na barriga bem pertinho do ombito Depois você nasce Vira um neném Que pra crescer e ficar forte Já me neta muito bem Passa... Agora a Prô vai contar uma historinha E agora, minha gente Uma história vou contar Bata palma, bata palma Apenas imagem Que imagem parece essa daqui? A de um leão E o leão vai... Que imagem parece essa daqui? A de um macaco E essa aqui? Que lindo, que colorido A imagem de um pavão E essa aqui? É a azul da cor do céu De um elefante Que legal essas imagens, não é? Agora vamos fazer uma atividade na apostila Que diz assim Experimentando sensações Mamãe Aqui A mamãe pode pegar Um copo com água fria Água morna Porque não pode ser água quente E coloca a mãozinha do bebê Pra ele sentir o frio E o morno Tudo bem? E aqui a mamãe pode Dar o giz de cera Pra ele fazer um desenho E pintar Rabiscar Tá bom? Registrando essa atividade Um beijão Fique com o papai do céu Até a próxima Tchau